O robalo é um peixe muito oportunista. Ele fica dentro de uma sombra, de uma estrutura, esperando a presa passar, para poder ir lá, comer e voltar. Eu pesco embarcado uns 22 anos, e sou guia de pesca há 12 anos, profissionalmente. A pesca do robalo no manho é muito dinâmica. A gente, a todo instante, conforme a taba da maré, tem que ir atrás dele, e com estruturas que são difíceis de arremessar, né? A gente tem que ser muito exigente com o arremesso. Meu nome é Diego Mota, sou guia de pesca profissional de robalo, especializado na arte do plugue, do pincho. Eu sempre morei ao lado de uma marina, onde eu vi os pescadores subir com o barco, né? E ir pescar. E isso me motivou ali no quintal, desde pequeno, a começar a pescar. Eu pesco aqui na Baixada Santista. A gente pesca bem na área de mangue, rio de água doce, e nas estruturas artificiais, como pilastras, pedras, muros. O robalo é um peixe muito temperamental. A cada dia ele está de uma forma, ele age conforme a taba das marés, tempo e até pensão barométrica. A gente tem o robalo pé e o robalo flecha. A dificuldade de encontrar uma isca específica para o robalo é ter uma boa garateia, que ela faça um balanceamento com a flutuação da isca, assim dando um nada específico para a captura do peixe. Sabendo disso, iniciamos um projeto com uma pesquisa de mercado, e vimos que tinha uma lacuna na isca de meia-água. Começamos a estudar o que uma isca de meia-água precisava na pesca de robalo. Um nada específico, uma barbela quadrada para dar um rastro de bolha e uma flutuação extra rápida. A partir disso, desenvolvemos um protótipo em 3D e testamos em situações reais de pesca do robalo, obtendo uma ação bem efetiva. A partir do robalo, A isca te traz características que são bem efetivas na pescaria do robalo. Ela tem a flutuação rápida, que com isso faz com que você mantenha a isca por mais tempo no raio de ação do robalo. A sua garaté reforçada VMC-3X garante a captura de grandes exemplares. E isso você só encontra na Bay Hunt.